Indo agora para Vargem Bonita, um motorista perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu em uma bomba de abastecimento de um posto de combustível que fica lá na cidade de Vargem. De acordo com a polícia militar, o motorista disse que teve um problema mecânico com o volante do carro, esse volante acabou travando aí, ele perdeu o controle da direção, não conseguiu frear a tempo e aí bateu na bomba de combustível. Imagens após o acidente que circulam nas redes sociais mostram essa bomba de abastecimento totalmente danificada e à frente do carro, um Fiat Uno, também bastante estragada. Por sorte, os danos foram apenas materiais e ninguém ficou ferido.